Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as polêmicas extras, são aquelas polêmicas que não se encaixavam em uma única categoria, eu havia esquecido ou são muito recentes. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. SBT refuta a Globo. Recentemente aconteceu aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul com o qual as enchentes destruíram tudo e várias pessoas perderam suas vidas, estão desaparecidas e perderam suas casas. E além dos governantes não terem feito muita coisa para ajudar o Rio Grande do Sul, também eles estavam barrando as doações e os voluntários, mas a Globo afirmou que era fake news. No entanto, a SBT trouxe reportagem de pessoas lá no Rio Grande do Sul, mostrou que era mentira, que realmente eles foram barrados por vários motivos, desde Ah, o caminhão estava pesado demais, aí não seguia as normas, até supostas manipulações que foram barradas sem nenhum motivo aparente por causa de algum interesse obscuro. O Pablo Marçal também se envolveu em ajudar o Rio Grande do Sul, e aí a Globo denegriu ele, ficou falando mal do próprio Rio Grande do Sul. Só porque ele mostrou toda a verdade, não passou pano para o governo, e ele ainda por cima desafiou a Globo, dizendo que era para eles pararem de falar borracha, e ele alegou que processaria a emissora. Também houve uma treta recente entre o Whindersson Nunes e o Felipe Neto, em que o Whindersson criticou algumas atitudes do governo durante a tragédia do Rio Grande do Sul, e aí ele foi taxado como bolsonarista, extrema-direita, e aí cumprou briga com o Felipe Neto, que é um grande apoiador do Lula, ou era, porque eles romperam com o Lula. E muita gente apontou uma certa autofagia e hipocrisia, visto que o Whindersson abertamente votou no Lula e tem viés de esquerda, mas mesmo assim está sendo cancelado pela própria esquerda. A treta do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, resumindo bastante, teve a história dos Twitter Files revelando toda manipulação, censura que o Alexandre de Moraes estava fazendo dentro da comunidade do Twitter, e alegando que toda dominação, censura e perseguição era para combater os crimes de ódio, mas na realidade era minando a liberdade de expressão, e não só ele expôs toda a situação do Brasil para o mundo, como também ele estava querendo pegar as pessoas que trabalham no Twitter Brasil para os Estados Unidos, para que não fossem perseguidos e não sofressem nenhuma represária para conseguir contar tudo o que eles saibam. A Morte de Stalin foi um filme que conta os minutos finais sobre Stalin, só que aí foi banido na Rússia por ser considerado impreciso e antagônico, mas mesmo assim os russos assistiram pra caramba, só que via pirataria. Diana é uma influência que certa vez diz que ia doutrinar o seu filho a ser homossexual e transexual, o que foi duramente criticado, porque isso seria indução de gênero, e seria algo pró-ideologia de gênero. Americana do TikToker, bem, é uma americana do TikToker que viralizou pra caramba porque ela não sabia que era possível tirar a fruta do pé, e ela foi duramente criticada, ridicularizada, falando que ela não sabe de nada da vida. Romeu e Julieta, do Tom Holland. Recentemente foi anunciado uma peça feita pelo Tom Holland, a Francesca, sobre Romeu e Julieta. Só que a Francesca é uma atriz negra, e aí tem aquela coisa, ah, é lacração, é uma atriz negra, só que o que criticaram também é bastante o fato de ela ser uma atriz feia, e não necessariamente porque ela é negra. Mas como a internet não perdoa, fizeram algumas montagens e comparações no mínimo degradantes. Assassin's Creed, Japão. Recentemente saiu o trailer de Assassin's Creed que vai se passar no Japão feudal, só que o protagonista é o Yatsuki, uma personalidade muito conhecida por ser o único samurai negro de todo o Japão feudal. Isso gerou várias controvérsias, porque, vamos lá, muita gente falava, ué, o Assassin's Creed passa no Japão, mas vamos jogar com o negro? Também disseram que não foi uma boa escolha, porque ele foi um fenômeno, e deveriam jogar com um japonês típico, ou o fato de que é muito questionável a participação do mesmo, já que não existem muitos materiais e informações sobre o mesmo, e algumas poucas que tem afirmam que ele foi irrelevante, nem sequer foi um samurai de verdade. E outros apontaram um fato interessante, que ele é o primeiro protagonista de Assassin's Creed que é baseado em uma pessoa real e não fictícia igual aos outros, e que por conta disso a Ubisoft escolheu justamente o Yatsuki só pra caso alguém do vídeo falar, olha, ele existiu de verdade. Então nós não estamos inventando nada disso, é você que tá sendo preconceituoso, que não aceita jogar com um negro. E uma polêmica relacionada ao Yatsuki do Assassin's Creed também foi o Peter do A-Nerd, que fez um vídeo um pouco mal informado, não entendendo exatamente por que as pessoas estavam criticando, e indiretamente chamou todos aqueles que estavam criticando, tinha alguma ressalva de racistas preconceituosos, e apesar dele fazer um vídeo de resposta falando que não foi bem assim, não era a intenção chamar todo mundo de racista, não ajudou muito, mas aparentemente ficou tudo bem. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal também, e não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like, caso gostem, dúvidas, e até o próximo vídeo, tchau!